Baseia para o Presidente do Parlamento Nacional, artigo Sanulores em Rito, competência Presidente do Parlamento Nacional, delega competência da Vice-Rua, no Baseia para o Presidente do Parlamento, artigo Ruanulores em Rua. Segundo o Vice-Presidente do Parlamento, Luís Roberto Hateten, Vice-Nicompetência, bem-gira reta a delegação oficialmente, o Vice-Presidente do Parlamento Nacional, bem-gira a autorização fila-fale para a maioria deputado e ao Parlamento Nacional. O Vice-Presidente do Parlamento Nacional, o Vice-Presidente do Parlamento Nacional, o Vice-Presidente do Parlamento Nacional. Quando a delegação fila-fale para a maioria deputado do Parlamento Nacional. Também isso está tendo a evolução pública, segundo o órgão soberano que temor de dané. Quando a delegação e o Vice-Presidente do Parlamento, o Vice-Presidente do Parlamento, baseado no artigo 22, então, fila-fale para a delegação consistente, fila-fale para a delegação, fila-fale para a delegação, deputado do Sida. Também o Presidente do Parlamento, ele Rua, deputado da maioria deputado do Parlamento Nacional. Significa que, nessa decisão colesial, ele é membro do Parlamento Nacional, então, ele não vai ser. Presidente do Parlamento Nacional, comprometido a cumprir a Constituição da República Democrática do Timor-Leste, artigo número 2, a linha 2, capa, Estado, Hacru, Walei, Inan, no Lei, Wansira. Também, a uso, ba, órgão, Estado, Sirahoto, ato, Hacru, Maita, Ototo, Hacru, no Hala'ao, clara, tuir, deit, Constituição. Antes, nevixe-chefe bancada PLP, Francisco de Vasconcelos, declara, semana ou invicina em rua, obrigatoriamente se dirige mesa ou de halo plenária. Celestina Teles, Eliugayo, GMN.